Tenho 31 anos de idade. Moro no bairro do Congolote, mas na praça sou mais conhecido por obras. Eu trabalho com a moda e fotografia filimãs. Trabalho muito com filimãs para eventos, seminários. Eu sabia que era ele. Eu sei que fosse uma outra pessoa que ia fazer experiências aí. Mas oh! Como eu disse da primeira vez, eu sou muito exigente, mas não... Ah, ok. Não sei o que. Ainda tem problema de frequentar em casa da sogra? É, pai, não suporto esta coisa de estar a comer e a falar, meu. Eu sei que estou a ser chato com isso, mas é, pai, não suporto, meu. Africano mesmo, enfim. Nunca te quero, né? Há aquelas mulheres que, não, eu não vou em casa da sogra, eu quero viver sozinha. Tem esses problemas? Acho que não. Não tem espírito mau. Nada, nada disso. Prazer, aqui é Ed. Obrigado. Eu lhe achei estranho, até demais. Não faz o meu estilo. Não é o tipo de homem que eu estou à procura. Estão separados há quanto tempo? Estou. Gostava de saber o que é que as mulheres querem dizer quando dizem que não faz o meu estilo. Gostava de saber, sinceramente. A maior parte das vezes é porque ela não vê nesse homem, aquele homem que ela realmente já teve relações no antigo, nas antigas andanças que teve. não foram, não foi o tipo de homem que ela teve no passado, basicamente. Isso é que eu acho. Quando diz o meu tipo, se calhar o teu problema está no teu tipo e não na pessoa que estás a ver da tua frente. Estou há nove meses. Que razão? Quem ficaria com um amigo nele? Já não tem problema. As amigas também não ajudam-me minimamente, meu. Pá, o bacana até é pintas, meu. Está ali com uma camisa se calhar que se trocava, não era? Se calhar colocava uma camisa branca. Mas é pá, o bacana é normal, meu. Pelo menos daqui que eu estou a ver. Enfim. Mas também as bacanas que estão a exigir. Enfim, meu. Eu acho engraçado. As pessoas que são descompensadas esteticamente ainda criticam o que é que lhes cai na rede. Como se fossem tipo... Não tem problema, mas quando eu dormo com um homem depois o homem tem que pedir uma moeda para pôr a espécie da mamãe. Espírito humano. Não, não. Não, sou independente. Não, isso ela não tem de verdade. Não tem espírito. Isso é outra coisa. Mas sendo homem tem que saber que tua namorada fica bonita. Não, não está falando nesse sentido. Meter uma moeda para poder se envolver. É claro que ela não tem espírito. que por acaso é uma moça religiosa. Ah. Então o padre sempre sacou dos demônios. Todos carinhos, com toda humilidade e paciência. Carinho, mulher. Paciência, carinho. E humilidade. Humilidade. Humilidade? Ave Maria. Ave Maria. Eu estou aqui a evitar aqui de falar do vernáculo, né? Do vocabulário da malta. Mas... Humilidade? Ave Maria. Eu acho muito interessante quando fazem essa pergunta nos dates ou quando estás a conhecer alguém. Porque... Quando nós dizemos aquilo que procuramos em alguém, a pessoa do outro lado da mesa faz o balanço daquilo que ela é e se ela tiver interesse em ti, ela vai tentar contemplar exatamente aquilo que tu gostas numa mulher. só que os seus próprios defeitos ou os seus problemas que ela tem que trabalhar vai simplesmente ignorar. Porquê? Porque vai ver as qualidades que tu procuras em alguém e não se vai focar nos salseja defeitos ou aspectos a serem melhorados que ela própria tem para melhorar. Gostar de formar uma família comigo, uma mulher carinhosa... Em verdade seja dita, a probabilidade da pessoa responder de uma forma mais estandarizada possível, tipo, a resposta mais mecânica possível, ok? Eu quero uma pessoa que me respeite, eu respeito, uma pessoa de família, uma pessoa que cozinha, e dizia que cozinha, pronto, já é... Estou a reparar aqui que o gajo esqueceu-se de colocar aqui um botão da camisa. Nota-se que não está habituado de utilizar camisa, então é um bocadinho desleixado, o que também dá bandeira. Obediente... É... Ele diz o quê? Pelo visto até em África, neste caso Moçambique, vá, até Moçambique essa palavra é um tabu. Carinhosa, obediente... É... Obediente... Epá, amigos, se calhar... O que é que eu utilizaria? Cooperativa. Exato. Corporativa. Mas também dizer submissa também hoje em dia também é um taú, é uma ofensa. Só que qual é que é a diferença entre submissa e cooperativa? Essa que é a questão. Tem essas qualidades... E... E a... Desculpa... Não... Não pegou bem. Não pegou bem. Tem aquelas mulheres que... Para ir à cama... Com o homem... Tem que o homem levar uma moeda... Por embaixo da almofada... Para conseguir... Mas o que é que é isso da moeda, meu? Eu tenho que pesquisar. Tenho que ver. O que é que é isso da moeda? Ele já está repetindo isso. Já é a segunda vez que lhes isso. Colocar a moeda por baixo da almofada. Conseguir... Não digas que é preciso... É preciso... A sério. É preciso pagar para ter... Para ir à cama... Com o homem... Tem que o homem levar uma moeda... Por embaixo da almofada... Para conseguir... Dormir com essa mulher. Ela não tem... Mão espírito. Não tem esse problema. Não tem... Mão espírito, não. 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 Não é endemoniada. Ela é... Detestei essa pergunta. Vou já repensar. Detestei. Eu... Eu não sei se ela fazia hoje. Porque... Se calhar... Detestei. Ainda bem ele te aelar. Agora, atenção. Acho bom levar a Bíblia para o jantar. Porque vem aí uma grande revelação bíblica. Não percam. O que está na Bíblia, está na Bíblia. É uma curiosidade enorme para conhecê-los. É tão difícil você estar a procurar uma pessoa e nunca vens a pessoa. Cá estou eu. Estou ali. Estes capaz... Lavar as minhas roupas íntimas? Claro. Por que não? Se eu sou capaz de me deitar contigo, desculpa a expressão... Por que eu não serei capaz de lavar suas roupas íntimas? Ah, isso é bom. Então, passo a mesma pergunta. Serias capaz de lavar minhas roupas íntimas? Eu seria capaz de lavar, mas com algumas... Algumas? Ele disse assim, eu lavaria com todo gosto e prazer. Se não estiver bem, de saúde, estiver já incomodada. Ali sim, posso fazer de tudo para aqui, posso dar banho. Para mim não existe. Se eu lavo roupas íntimas dele, ele também tem direito de lavar as minhas íntimas. Seria capaz de lavar? Eu acho que não. À mão, não. Pá, temos máquina, meu. Só que pronto, a questão das mulheres, elas têm que... A maior parte das vezes têm que lavar sempre as cuecas no próprio dia. Pá, entende-se também, não é? Mas não sei. Não sei se seria homem o suficiente para isso. Se as igrejas, né? Claro. Se queremos usar a filosofia da Bíblia, mulher no âmbito. É um exemplo do quê? De uma pessoa. Se queremos usar a filosofia da Bíblia. Bradas, por favor, evitem-me falar da Bíblia. Depende. Se ela for mulher de igreja, ok. Mas agora, estão a acabar de conhecer uma rapariga, já estão a vir com conversa da Bíblia, a palavra do Senhor. Epá. A probabilidade dela própria de desligar-se no deito é muito alta. Para já? A probabilidade dela ter ido para o deito só por causa da refeição já é de noventa por cento. Agora, aqueles dez por cento podia salvaguardar pelo menos a ter uma boa conversa. Só que há dreads que estragam tudo. Também é espalhar a palavra, não é? Do Senhor. Essa é a filosofia da Bíblia. Sabes muito bem disso. E se eu perguntasse para ele, mamá, lá em casa, não é? É animal. Eu acho que não ia gostar. Já. É dali que não existe nenhuma comparação entre homem e mulher. Hoje em dia nós evoluímos por causa do quê? Desta tecnologia. Uma mulher já pode fazer o que o homem faz. Do mesmo jeito que um homem também já pode fazer o que a mulher faz. Mas se queremos entrar... Essa é outra coisa também que eu acho muito importante. Pá, se vocês estão interessados em alguém, eu percebo que gostam do meu conteúdo, gostam dessas conversas de Red Pill, feminismo e essas coisas todas. Mas se vocês estão interessados em alguém e querem ter uma conversa, querem dar-se a conhecer e conhecer essa mesma pessoa, sendo vocês homens, evitem ao máximo também ter logo essas conversas. Vocês as mulheres e nós os homens. Vocês e as mulheres. Também o lado das mulheres acredito que também seja pertinente não falarem sobre essas coisas, do feminismo e tudo mais. Só que se defenderem a ferro e fogo esse tipo de ideologias e que de facto começam a retorcer-se logo quando se diz algo, então se calhar é melhor procurarem pessoas no mesmo âmbito, o mesmo tipo de raciocínio que vocês. O que não é bom porque não crescem se mantiverem o mesmo tipo de condição psicológica ou no nível de mentalidade. Só que recomendo não terem essas conversas logo nos primeiros dates, tentar ganhar certa confiança para poder ter certas conversas no futuro. Agora, entrar logo pés juntos a dizer os homens têm que fazer isso, as mulheres têm que fazer aquilo, nos primeiros dates, nas primeiras semanas, até no primeiro trimestre vá, no primeiro trimestre começar a falar logo sobre assuntos. É bom dialogar, mas nunca dá na totalidade a nossa forma de pensar sobre certos assuntos. É muito importante isso. Pelo menos numa fase inicial. Na onda da verdade, sabes muito bem disso. Tudo isso? Estás a pedir não querer lavar minha roupa? Não me fugisse. De facto, ela falou de lavar a cueca, agora está a falar de homens e mulheres. Este gajo aqui também, como é? Eu posso lavar, mas não é minha obrigação. A obrigação é da mulher. Sim, é o dever da mulher. Será um prazer enorme para mim, termos mais uma sentada como essa. Ah, para conversarmos mais, podemos sair. Podemos sair, sim. Ah, é? Tchau. Tchau, tchau.